Senhoras e senhores, damas e cavaleiros, mais uma semana aqui no Céu Ipaca. Oh meu Deus, obrigaram mais uma semana, mas um dia desta quarentena festiva, movimento, meu Deus, começou, começou seus lindos. Se começou mais uma semana, essa semana nós teremos um quadro diferente, este quadro é leitura de e-mails, leitura de pessoas que enviam comentários no meu querido, no meu, no seu, no nosso canal, Rafael Martins. Então, se este momento especial, oh, Thalita! E aí, gente, um quadro diferente, um momento diferente, um momento novo neste canal, oh, mídio, oh, mídio, oh, mídio, oh, mídio, oh, mídio, oh, fico triste, né, oh, mídio. Então vamos à leitura dos e-mails, vamos lá, primeiro e-mail. Bichão, fecha a porta aí, tranca, tranca a porta, Bichão, fecha a janela, trava a janela, oh, meu Deus do céu. Próximo e-mail, vamos lá, continuando. Professor, não fiz sua tarefa da escola, queria de... É isso aí. Meu Deus. Próximos e-mails, vamos lá. Superprodução, passou, produção, passou aí, passou? Passou os e-mails? Vamos lá. Próximo e-mail. Não tem e-mail. Não tem e-mail, acabou. Acabou, gente, acabou. Não tem mais e-mail, ninguém fala comigo, ninguém comenta comigo, não tem e-mail, vou comentar o quê? Acabou, não, pera aí. Eu tô brabo, mano. Senhoras e senhores, que trágico. Eu fiz você ver isso. Para isso não acontecer. Deixe seu comentário, deixe suas palavras. Sonho um dia ler as suas palavras, para comentarmos. Quem sabe um dia uma live. Se até lá eu tiver lives, se até lá eu estiver vivo, ótimo. E aí, gostou dessas leiras? Te espero então semana que vem. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aí. Se se inscreveu, se inscreve no seu canal, no meu canal, no nosso canal. Até semana que vem. Te aguardo. Valeu. Beijo. Tchau.